Deputada Gorete Pereira continua pré-candidato em Maracanã. Como é que está a situação hoje? Exatamente, estamos andando, estamos conversando com a população, estamos vendo as possibilidades. Existem três pré-candidatos, eu me incluo como uma das pré-candidatas. E estamos aguardando aí a vinda das convenções e a resolução do prefeito Roberto Pessoa, que é o grande gestor tanto do município como dessa indicação. Os pré-candidatos afirmam que a moça está ouvindo e se o Carlos Bandeira é secretário de obras, dá para entrar em acordo? Eu não tenho problema com nenhum deles, como eles também já disseram várias vezes que não tem comigo. Eu só faço trabalhar pelo município e a gente tem uma...